Você já ouviu falar sobre remédios que são diferentes dos convencionais que vendem nas farmácias? Lembra daquelas bolinhas açucaradas que são dadas pra gente geralmente quando a gente é criança? Já ouviu falar sobre homeopatia? E memória da água? Você já se perguntou sobre o assunto e sabe como a homeopatia funciona? Meu nome é Aline e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o principal pilar da homeopatia, a memória da água. Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é a homeopatia. E não confunde com fitoterapia não, viu? Que é nada mais nada menos do que remédios à base de origem vegetal. A homeopatia surgiu em 1779 com o médico alemão Samuel Hanneman, que se baseou na lei dos semelhantes. Bom, se eu por exemplo estiver com uma azia, essa lei diz que eu deveria tomar alguma coisa que me proporcionasse a mesma azia. Estranho, não é? Mas é basicamente isso. Pra curar o meu sintoma eu preciso tomar algo que me proporcione esse sintoma, como por exemplo um suco de limão ou algo que me dê azia. Esse médico enfatizava muito também que as soluções elas deveriam ser muito diluídas, ou seja, pouca substância pra muita água. Mas agora talvez você deva estar se perguntando. Ah, Lini, esse método pode servir como outro remédio, por exemplo, e vai realmente curar a minha azia ou a minha dor de cabeça? Antes de entrar nessa polêmica, a gente precisa entender um pouco qual é o papel de um medicamento quando ele entra no nosso corpo. Bom, resumidamente, então, a gente vai estudar o comportamento de um remédio até ele chegar no que a gente chama de situativo, né? Pra poder curar, por exemplo, a nossa dor de cabeça. Se a gente imaginar um comprimido que a gente ingere pela boca, nós já temos aí diversas barreiras que podem vir a estragar esse comprimido. Já na boca nós temos, por exemplo, a amilase salivar, que vai quebrar algumas ligações aí desse comprimido e pode quebrar também esse princípio ativo, né? Também temos o pH do estômago, que é muito ácido, e aí ele pode também gerar uma degradação aí desse medicamento. E isso faz com o quê? Porque quando a gente faz um remédio, a gente tem que ficar muito preocupado com a quantidade que a gente coloca nesse comprimido. Ou seja, os farmacêuticos, em geral, colocam uma dose maior nesse comprimido do que a efetiva pra curar a sua dor de cabeça. Mas por quê? Justamente por isso. Sabendo que o remédio vai ser degradado no caminho até chegar ao local exatamente da sua dor, é necessário que a gente tenha uma margem de erro aí, né? De muito princípio ativo, né? Porque a gente possa gastar aí, como se fosse uma banha que a gente pudesse gastar até a gente chegar na dosagem correta. E agora, né, a partir disso, você deve estar se perguntando Nossa, Lina, então a homeopatia não funciona, né? Porque a gente tá aqui falando de um remédio que ele é altamente diluído, então tem pouca quantidade de substância pra muita quantidade de água. É só nisso que a homeopatia vai se basear? Não, a homeopatia também, ela se baseia num conceito que é a memória da água. E a gente vai falar mais sobre o assunto. Essa teoria ficou muito conhecida porque teve um artigo científico que foi publicado na grande revista de ciência, no geral, a Neide. Nessa teoria, ela se baseia numa memória que a água teria. Ou seja, a água, em contato com qualquer substância, conseguiria se lembrar de como essa substância age e mesmo, né, em altas diluições, enfim, se tiver só água por ali, ela consegue fazer o papel como se tivesse o princípio ativo ali em grande quantidade. Então é nisso que a homeopatia, ela se baseia. Nossa, mas essa memória é da água, então tem alguma coisa a ver com a nossa memória? Não, tá bom, não tem nada a ver. A água não tem um cérebro, não tem como lembrar. Mas, quimicamente falando, quando a gente coloca uma substância em água, ela consegue, por conta das forças intermoleculares que tem entre a água e o que a gente está colocando, como, por exemplo, o princípio ativo, ela consegue fazer um arranjo específico momentaneamente por conta dessa substância e por conta das forças intermoleculares. Então é bem uma memória, né, ela adquire uma certa forma, como, por exemplo, o hexágono, né, onde a gente coloca várias mãos dadas e ela vai ficar assim, mas não por muito tempo. Assim, as pessoas que acreditam na homeopatia acreditam que, se a gente for adicionando lentamente mais e mais água sobre o princípio ativo, uma pequena quantidade, né, e diluindo essa solução, a água vai conseguir arranjar um conforme, botar essa estrutura fingindo ser o princípio ativo e aí conseguindo, então, acabar com a nossa dor de cabeça ao invés de tomar um remédio que, geralmente, a gente pega numa farmácia, que pode ser um remédio alopático, até um remédio fitoterápico, né, mas na homeopatia seria como se fosse um substituinte, né. E agora você pode até me perguntar, nossa, Lili, mas que estranho, né, dois tipos de remédio que funcionam de maneiras diferentes, será que elas conseguem realmente funcionar de maneiras diferentes pra curar uma mesma dor de cabeça? As pesquisas em relação à homeopatia não correram tão bem quando clamam tantos homeopatas, viu, gente? Por mais que aquele artigo que foi publicado no Nature, né, que é uma revista de grande credibilidade científica, tenha sido aprovado, quando a gente vai começar a olhar melhor pra como esse estudo foi feito, a gente percebe que diversos dados foram parcialmente omitidos, ou seja, né, como por exemplo já aconteceu com o estudo da hidroxicloroquina com efetividade, né, pra Covid-19, em que um francês, né, fez os dados, omitiu os dados que deram errado e publicou realmente numa revista científica como se a hidroxicloroquina fosse realmente eficaz pra Covid-19 e a gente sabe já hoje, depois de diversos estudos, que ela não funciona pra esse fim, né, gente? Além disso, esses estudos, né, da homeopatia, eles não são reprodutíveis, a gente não consegue fazer eles sem ser naquele ambiente onde o estudo foi feito e publicado na Nature, o que é muito complicado, né? Geralmente a gente precisa de experimentos que sejam reprodutíveis, principalmente nessa questão aí de remédios, enfim, quando a gente tá estudando isso, pra poder comprovar que aquilo é realmente verdade ou mentira. Além disso também, pelo que a gente já sabe, né, de muito estudo na química, enfim, as coisas intermoleculares, né, da água com ali o soluto, né, com o precipitativo, elas não são no estado líquido tão fortes, não conseguem ser tão fortes pra se manterem assim o tempo todo. Então a água não consegue ficar fixa naquele determinado círculo, por exemplo, naqueles águas que eu dei de exemplo anteriormente, justamente porque o estado líquido, essas ligações elas são feitas e desfeitas muito rapidamente. Agora, você pode estar assim, poxa, menina, mas eu já me curei com a homeopatia. E agora? Como é que você explica isso? Bom, você já ouviu falar do efeito placebo? Ele nada mais é do que um efeito que, quando você pode tomar uma água, né, você toma um remédio, por exemplo, fingindo que tá tomando um remédio, e você plenamente acredita que você vai ser curado de determinada doença. Então, por exemplo, eu estou gripada, vou tomar uma água achando que é um remédio, achando que eu vou melhorar. Isso diminui ansiedade e estresse. E aí o meu corpo consegue dar melhor em conta do recado, do que, por exemplo, eu lhe daria se eu estivesse muito preocupada, achando que esse resfriado poderia ser Covid, esse resfriado pode ser uma coisa que vai me internar, eu não vou conseguir superar esse resfriado, entre outros pensamentos que vêm na nossa cabeça quando a gente tá doente, não é mesmo? Bom, então, como a gente viu nesse vídeo, o pilar principal, né, da homeopatia, ele ainda não é comprovado, e com os estudos a gente vê que a homeopatia em si, né, ela não foi comprovada cientificamente como uma grande melhora, né, não vai realmente, efetivamente, te ajudar se você tiver algum problema de saúde, ou uma dor de cabeça, entre outras coisas. Continue falando sobre ciência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí